Gerex Olá Olá pessoalinha Olá Olá Vamos acabar com isso aqui logo, que bagulho é doido, tá ligado? Ah, mas ela veio aqui só para acender a luz mesmo, né? É Cacilda Aqui é porque é um colo desse? É um colo? Tem alguma coisinha, né? É verdade que esse bagulho fica doido Gente, isso aqui é residente nível 4, é um jogo que eu me amar jogar É um dos jogos que eu me abosto É um dos jogos que eu me aboço, né? É um dos jogos que eu me aboço, né? Agora Ele não conhece essa mina, não conhece? Ah, ele tá querendo resgatar Ele tem que resgatar, a missão dele é resgatar essa mina E aí E aí E aí E aí Bem-vindo 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 O bagulho caiu. Não, deixa a luz. Não. 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 Pô, tô com dinheiro pra caralho, tá ligado? Ahn... Cadenta de fogo. Cidade de recado. 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 Pegado para maiam de recado. J regime umaобщеa. Tá aberto. Cidade de recado. Cidade de recado. Cidade de recado. Jaybois, de recado. Cidade de recado. Cidade de recado. Isso é impossível. D Linux que eu coloque. Todo mundo nãoけて. Ah, quer dinheirinho? Boa noite. O que é que eu quero? Cadê que eu sou o cara, pô? Sessenta mil é um bagulho, pô. Cicero rosto. Cicero rosto. Cicero rosto. Cicero rosto. Cicero rosto. Cicero rosto. Ô, Bi, vinte mil não. Não vamos vender não, porque eu posso precisar não lá pra frente. Tá feura, velho. Alô, motô? Ah, pra casa do caixa-prego, vai. Ah, pra casa do caixa-prego, vai. Tchau. 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 Tchau.